Quando se trata da minha mãe, eu me emociono mesmo, e foi Deus que me segurou, na hora desse dia lá me deu uma revolta tão grande que, porque você está dentro do que é seu, que você lutou com tanto sacrifício, ainda que venham, sabe, a gente não é contra o projeto, mas que vem com educação, avisar-se antes, ó, tal dia vocês vão sair, não avisaram ninguém, pegaram a gente de surpresa, aí eu fico pensando, ela está precisando de mim, a gente sente, né, bate aquela coisa, porque na verdade eu posso ajudar ela, mas no mesmo tempo eu não posso, porque eu, é essa gastação, sabe, você vai, vem, tudo isso, com o maior prazer, eu tenho pra minha mãe, eu faço tudo, ela está sentindo muito a minha falta, porque eu era o filho, todos nós ajudamos, né, claro, mas eu estava mais presente, porque desempregado, médico, marcar consulta, tudo isso, comprar remédio, porque ela não pode estar subindo, né, isso tudo, foi por isso que nós fizemos essa casinha lá, pra ficar no lugar mais, né, na rua, porque ali ela andandozinha, ela mesmo atravessava a rua e ali não tem nada pra subir, então foi onde nós sacrificamos, compramos um reterrâneo ali pra poder fazer essa casa aí, e dinheiro nenhum pagava, sabe, ainda que eles dessem 150 mil, porque o lugar ali pra nós era essencial, se eles dessem uma casinha ali, um valor de 60 mil tava bom, ou não, 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 ou, ou não,